Olha só, Jonas, começamos a programação da Semana da Pátria na manhã desta quinta-feira aqui em Pato Branco, com a abertura, hasteamento dos pavilhões nacionais e nada melhor que a gente conversar aqui com os cidadãos do futuro para saber o que eles pensam do Brasil, da nossa pátria hoje. Bom dia, seu nome é? Isabela Lisbrito. Isabela, o que você acha, o que significa, o que representa a Semana da Pátria para você? Para mim significa o dia da independência do Brasil. E se você fosse uma autoridade hoje, o que você faria para melhorar o país para todos nós? Prenderia todo mundo que trafica droga. Oh, bacana, gostei, hein? Jonas e amigos do repórter, seu nome é? Matheus Henrique Neves. Matheus, o que significa a Semana da Pátria para você? Para mim significa o dia em que o Brasil conseguiu paz. Muito bem, eu pergunto também para você, o que você faria se fosse uma autoridade hoje, com o poder de mandar no Brasil, o que você faria para melhorar o nosso país? Bem, eu mandaria, eu acho que eu iria procurar bandido por aí, porque bandido só serve para atrapalhar a nossa vida e a vida tem que ser mais justa. Você acha que tem muito bandido no Brasil? Aham. Oxe! Bem, você, seu nome é? Meu nome é Laura Mariana da Rosa. O que significa a Semana da Pátria para você? Para mim significa uma semana de paz e de companhia. E se você fosse autoridade, o que você fazia para tornar o Brasil melhor? Eu tiraria os moradores de rua e prenderia os bandidos. Tá bom, já está muito bom. Parabéns, crianças. Quer falar? Vem cá, rapidão. Vem cá, isso. Você, vem cá, vem cá. Como é que é seu nome? Geov... Aproveitar para falar com as crianças. Geovana. Geovana, o que significa a Semana da Pátria para você? É uma semana muito importante para a gente poder cuidar e preservar o Brasil. E se você fosse autoridade, o que você fazia para tornar o Brasil melhor? É, abaixar o preço das coisas e distribuir coisas para as pessoas que não têm muita condição de uma vida boa. Legal, hein? Tá dada a dica aí, né? Estamos às vésperas das eleições. Olha o que essa geraçãozinha top do futuro pensa sobre o nosso Brasil e quer para que nosso país seja cada vez mais o nosso lar, um lar de perspectivas, um lar de futuro, de dignidade para toda essa geração, para todos nós, enfim, né? Segue daí, Joana. Semana da Pátria. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.